O sargento Clóvis Durad Cândido foi preso poucas horas depois de matar, com 10 tiros de pistola 380, a ex-namorada Veridiana Rodrigues Carneiro. O crime aconteceu no final da manhã do dia 27 de outubro do ano passado, quando a vítima chegava em casa. Ela foi morta no meio da avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, no Santa Mônica. O acusado está preso à disposição da justiça. O advogado dele entrou com pedido para que o sargento Durad passasse por exame de sanidade mental. Na semana passada, Júlio Moreira recebeu o resultado e já encaminhou ao juiz da vara do crime contra a pessoa. Para o advogado, o laudo pode mudar o rumo do processo, já que houve comprovação de que o acusado não agiu em perfeito estado de sanidade mental. O laudo consta que no momento dos fatos, ele se encontrava parcialmente privado de sua capacidade de autodeterminar-se. E nós entendemos que isso se enquadra ao artigo 26 do Código Penal, que fala do problema de saúde mental. E se realmente o júri acatar esse laudo, ele pode ter a pena reduzida de um terço a dois terços. Lembrando que nós não temos tese absolutória para o Durad. A tese aqui é apenas de redução de pena, entendendo que ele se encontrava com a saúde mental debilitada no momento dos fatos. E é o que diz o laudo. Obrigado. Obrigado.